Música Durante essa semana, nós tivemos atividades com crianças e adolescentes, tivemos cine-debates, tivemos atividades culturais, tivemos atividades também formativas, como seminários, ciclos de palestras. A gente avaliou que é importante falar sobre os direitos humanos e disseminar uma cultura de respeito aos direitos humanos e uma cultura de paz. Em quase todo o mundo, a discriminação racial ou a discriminação de gênero são proibidas, mas persistem, persistem porque são um produto das relações entre pessoas. Por isso que a responsabilidade de conseguir uma proteção plena, de respeitar os direitos humanos, é realmente de todos nós. Música Temos uma situação, posso dizer, pouco nova, que é a questão dos refugiados, em particular os refugiados da Venezuela. O nosso desafio agora é produzir uma política pública integrada de proteção realmente a essas pessoas que estão chegando na cidade. Então, os direitos são formalmente garantidos pela legislação. O acesso efetivo a esses direitos tem a ver com políticas públicas. É isso que a gente está fazendo, por exemplo, nesse evento. A gente está num seminário de capacitação de gestores municipais, que são as pessoas que estão na ponta. Então, o direito à saúde está garantido em lei. Mas se um refugiado, solicitante de refúgio, chega numa UBS, num posto de saúde, o atendente lá sabe que aquele documento é um documento de solicitante de refúgio e refugiado, aquela pessoa tem o direito a ser atendida. Então, existe esse desafio do acesso efetivo. Ver essas pequenas burocracias, esse conhecimento, chegue às pessoas que, de fato, fazem o atendimento na ponta. É isso que nós estamos tentando fazer aqui. Música Música